Sequência de coordenação, P5-5 e aposta, o 1-2-0-5 para a modificação, é com o denotão. Subará fora do solo. Afirmo, e o transconto é 4-3-0-4, 4-3-0-4. Corrigindo, 4-3-0-4, é com o denotão. Padre Almaraz, muito boa tarde, eu tô o Paulo Romero, Romero Oscar Golf. O Paulo Romero, Romero Oscar Golf, Padre Almaraz, o Oscar Golf. O Paulo Romero, Romero Oscar Golf, Padre Almaraz, para Max, que é a morte, com 3 horas do turno. E é, acionado no parque da série, preocupado com os resultados, tentem só decolar pela ONU-6, já para o portão Dumont. Padre Almaraz, seguinte, eco delta tango iniciando decolagem pela ONU-6, o vento 0-6-0-0-9 nós, o ajuste no 0-0-2, temperatura 3-3, reporte pronto no ponto de espera. O Papa Rogero, por favor. O Papa Rogero, o Melchego Golf. Lembro, eu tô a maté.